As ideias são seres vivos, que recebeu a sua forma por intermédio dos pensamentos. E uma vez, transformando-se em elementos condizentes com aquilo que propomos, a mentalização ou a verbalização vai colocá-las em movimento. O pensamento da forma, a vontade coloca em movimento e ao mesmo tempo a atitude vai dar direção. Gestação das ideias é a nossa pauta de hoje. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. É o de número 12 de uma série de 20 que compõe a quarta temporada que criamos com muito carinho para vocês, para nós, em primeiro lugar. Nossa gratidão a vocês, netos espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz com muito desprendimento, com total amorosidade até vocês. As empresas e emissoras parceiras, as corações solidárias e fraternos, a todos que nos ajudam na expansão das possibilidades, na propagação das ideias. E em nome do Cristo, em nome de Deus, de seus emissários, dos elementos elementais, mais uma vez, agradecemos e rogamos que multiplique milhões de vezes as possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz, na consciência, na mente e na vida de cada um, de vocês, de nós. Gestação das ideias. Então a ideia, como eu dissemos, é um ser vivo, que o pensamento vai dar forma a esse ser, porque ela é a junção de vários pensamentos. A vontade, por intermédio da mentalização ou da verbalização, vai dar movimento e a atitude vai dar o direcionamento final. E então, veja como é idealizar alguma coisa. Começamos a idealizar essa terceira série e qual foi a primeira ideia que veio por intermédio do nosso conhecimento, do poder imaginativo, da nossa capacidade criativa. Se eu sei, eu faço. Isso é um ser. É uma ideia que transformou-se numa frase. E o segundo programa foi o poder terapêutico da água. É uma idealização para a compreensão do poder terapêutico da água, que compõe mais de dois terços do nosso corpo. Então, a voltar a atenção a isso. E André Luiz narra em nosso lar que o corpo é 100% água. E não podia ser diferente o terceiro programa, já que o ar nutre em mais de 70% o corpo biológico por intermédio da respiração. Então, as qualidades indescritíveis do ar foi a terceira ideia, terceiro programa. O quarto, alguns segredos dos alimentos. Quer dizer, aqueles segredos que às vezes a gente não sabe no atropeiro do dia a dia ou não para para querer saber. Como tudo se originou no Evangelho e a tudo a ele remonta, Evangelioterapia. O que é para que serve como usar o Evangelho? O Evangelho está em nossa consciência, é uma fonte inesgotável de força, vitalidade e vida. e serve para a solução de todas as coisas. E o sexto programa, oração nutridora, porque é ela que coloca o Evangelho em ação. Recursos bioenergéticos, a resultante é a bioenergia, que é a vitalidade do Evangelho gerenciada pela força que são as leis e no nosso caso são nossas virtudes. Por isso, o caráter rejuvenescedor é o exercício dessa pauta virtuosa em si, que foi o de número 8. E nesse segundo módulo, o terceiro módulo, educação e disciplina da vontade, depois reprogramação mental, edificação dos pensamentos, e hoje gestação das ideias. E o que nos aguarda na semana que vem? A confecção das palavras, que é a roupagem com as quais vestiremos as ideias, os símbolos com os quais vamos transportá-las. E depois, o esmero nas ações, na finalização. Para quê? Permutas incessantes é o de número 15, porque eu vou interagir com o entorno. E visando o quê? O enriquecimento dos valores, que é o 16. O 17, o entrelaçamento das almas nesse enriquecimento de valores. Para que esse entrelaçamento das almas? Para que nós possamos executar os compromissos inadiáveis. E o 19, inadiáveis e também intransferíveis. E o 20, que fecha o circuito, tornar-se o saber personificado. Então, se eu sei, eu faço. E se eu faço, eu me torno a própria mensagem. Então, gestação das ideias. Se as ideias enobrecedoras, que vão compor os planos de futuras ações benéficas, tiveram a sua origem nos pensamentos, como a capacidade criativa. E esse tiver a sua origem no Cristo interno ou na vontade que é a gerente da mente, a que criou ou cria e recria os próprios pensamentos. esse Cristo é parte constitutiva do Espírito, da nossa consciência. E ele interage com a consciência pelo campo que nós chamamos de intuição. Ele incorpora em si as intuições vindas diretamente da essência da super consciência ou de inspirações canalizadas pelo centro coronário, pelas doze pétalas centrais de outros seres com os quais nos vinculamos pela oração. E ao mesmo tempo, os 960 elementos componentes da parte periférica do centro coronário canaliza o fluido cósmico e o capacita e o qualifica para que ele possa dar formas às figuras de nossa imaginação quando acionamos o pensamento ou vamos colocar em pauta essa inspiração, essa virtude que nos fecundou a consciência por intermédio do centro coronário porque as doze pétalas centrais são conectadas diretamente à consciência e as 960 mais diretamente ligadas ao Cristo. O Cristo nasceu da junção consciencial das 960 e ao mesmo tempo as doze é que edificam e expandem o que nós chamamos de consciência ou super consciência no Espírito. Então, gestação das ideias, nós vamos aglomerar pensamentos que convergem para um objetivo comum, formar as ideias como seres vivos, como entidades que vão interagir com realidades múltiplas. O pensamento já nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, desde o instante conceptual, com todos os seres dentro de um mundo, todos, desde os infrarreinos aos mais elevados elementos das instâncias cósmicas ou dimensões e com todos os seres em todos os mundos. Então, ninguém às vezes pode imaginar ou ter essa capacidade de imaginar a força de um pensamento bem arquitetado ou pelo menos eu não consigo ainda calcular por saber a grandiosidade disso, mas dentro do meu diminuto raio de ação eu já posso criar átomos, alimentos, medicamentos, construir e reconstruir a minha própria realidade psicobiofísica, moral e espiritual e você também pode. Qual a ideia que você quer gestar, aquela que vai ser a mensageira, a médium da paciência, a ciência da paz, se for isso, lembre que a paciência é a responsável pela tranquilidade interior e dela nasce a autoconfiança que vai gerar ou gestar mais paciência. inspirem imaginando-se pacienciosamente edificando ou gestando as suas ideias por intermédio dos seus pensamentos, do seu poder imaginativo, seu conhecimento, de sua vontade, de sua mente e de seus veículos de expressão. Comece pensando desejando. O desejo é uma alavanca que move os sentimentos que estão guardados no centro cardíaco, o emocional. E os desejos estão sediados no centro laríngeo, alavancas que vão trazer esses sentimentos para o mundo mental para ressignificá-los. E quando eles chegam no mundo mental, eles se transformam em pensamentos que vão unir aos que lá estão e em força de atração ou criar um pensamento novo. Então, pense, deseje. E na lição desejos da obra Sinal Verde André Luiz, o capítulo 24, Somos hoje o que pensamos ontem e seremos amanhã o que pensarmos hoje. O pensamento é que cria a ideia que é um ser vivo e se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu vou agir. Se eu agir, eu vou interagir e atrair os elementos. E se eu atrair, eu realizo a pauta que pretendo. porque uma vez desenhado e imaginado esse objetivo, ele vai reunir de imediato as forças, as leis ou a matéria-prima para executarmos a ação. E quando pensamos, estamos comunicando com todos os centros de força, todos os chakras, com todos os elementos componentes do perispírito e consequentemente com todas as células do corpo físico. E de acordo com a reprogramação mental, com a reordenação das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos, nós vamos trazendo as informações para a consciência celular, que é o cronograma organizacional, o DNA, vai imaginando. e a vitalidade para os microvórtices de energias na intimidade dos microtubos. Então, eu trago a lei como as células vão se comportar daqui para frente. As ideias e os planos são portadores das energias equilibrantes, leis e matéria-prima. Que além de reordenar, pacificar, até aí foram as leis. Agora, aumentar a produtividade é a matéria-prima, a vitalidade. Então, imagine esse manancial de forças inspirativas e intuitivas e ao mesmo tempo o manancial das forças vitalizadoras para que vocês ou vocês nós possamos nos tornar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que falamos e intencionamos e intencionamos ser, nasçam. Inspirem, se acalmem e diga a si mesmo, tudo está em paz. eu sou a alma que estou no Cristo interno que está no Espírito e esse Espírito está em Jesus que está no Cristo e esse Cristo governador supremo de nosso planeta está no Cristo que governa o sistema solar, que está naquele outro que governa constelação que está no que governa a galáxia e está intimamente conectado com a nebulosa que gestou a galáxia e ao mesmo tempo numa super nebulosa que a gestou e naquele outro Cristo que gestou o universo e naqueles outros as dimensões cósmicas e no Senhor supremo que gestou todas as coisas. Somos um Deus em miniatura. Acreditemos nisso e nos comportemos como tais, como pequenos deuses que pensam na verdade, sintam a verdade que estão pensando, falem da verdade que estão sentindo e vive a verdade que estão falando construindo a sua liberdade e com ela a sua felicidade. Pois só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade. Então a liberdade é filha da responsabilidade que é filha da verdade e a liberdade é mãe da felicidade. Gratidão a vocês netos espectadores, Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres e empresas emissoras parceiras corações solidários e fraternos que em nome do Cristo e em nome de Deus nos ajuda na propagação das ideias. Todos vocês que nos acompanham por nossas redes sociais se inscreveram em nosso canal mais uma vez a nossa eterna gratidão. E aguardamos vocês no programa de número 13 Confecção das Palavras. Até já. Namastê. E aguardam sítio o sítio 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 A CIDADE NO BRASIL